Quando surge família Palmeiras, ligaram aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar hoje da vitória do Palmeiras contra o Corinthians, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Verdão segue com 100% de aproveitamento, na semana passada batemos o Ceará fora de casa, tem vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive enquanto o nosso rival segue sem vencer ou sem pontuar na competição, na semana passada eles perderam em casa para o Fortaleza por 1x0 e agora perdem o clássico pelo placar de 2x0, o jogo foi com o mando palmeirense lá no estádio Bruno José Daniel em Santo André, e poderia ter sido até mais, 3x4x0 tranquilamente, só no primeiro tempo, foram 13 finalizações do Palmeiras contra apenas duas do rival, dessas 13 finalizações do Verdão, muitas delas no alvo, o goleiro corintiano talvez tenha sido um dos melhores jogadores, um dos nomes do primeiro tempo, Thales tentou duas vezes, o Alain, o Riquelme e o Felipe, todos parando no goleiro, até que aos 22 minutos, o Palmeiras conseguiu furar o goleirão corintiano, com um belo cruzamento do Arthur, na cabeça do Alain, o Alain nem costuma fazer tantos gols de cabeça assim, mas com esse cruzamento perfeito do Arthur ficou fácil, tirou do goleiro corintiano, e o Alain vem em uma boa fase, ele tinha marcado na semana passada contra o Vozão, marca de novo agora na segunda rodada do Brasileirão Sub-20 contra o Corinthians, se a gente fizer um recorte ainda maior, no jogo contra o Sport, lá na Copinha, em janeiro, ele tinha marcado o gol também, só passou em branco mesmo naquele jogo fatídico contra o Aster, que foi onde o Palmeiras foi eliminado da Copinha, então nos últimos quatro jogos, três gols do Alain, boa fase, dessa vez ele mudou de posição um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar a escalação para vocês entenderem, e o Verdão ampliou no segundo tempo, mas logo aos 45 segundos, o segundo tempo exatamente, o Patrick marcou, o Alain participou do gol novamente, deu o passo para o Riquelme, Riquelme parou no goleiro, e no rebote, o camisa 8, o Patrick, capitão do time, acabou marcando, e ó, gol importante é com o Patrick, né, porque a última vez que ele tinha balançado a Aster foi em janeiro do ano passado, fazia tempo, mas esse gol aí valeu por muitos, né, porque em janeiro do ano passado, ele marcou na final da Copinha contra o América Mineiro, né, foi adversário, e esse gol foi o do título da Copinha, e aí, um ano e alguns meses depois, ele volta a balançar as redes, de novo no jogo importante, agora num clássico contra o Corinthians. Ó, o Lucas Andrade montou um time diferente em relação ao jogo da semana passada contra o Ceará, mas tivemos muitas voltas importantes, que foi logo no gol, o Aranha, o Aranha ficou no banco contra o Ceará, está de volta à meta, então o David, reforço que veio do retrô, foi para o banco. Na lateral direita, uma outra novidade, na semana passada ele estava no DM, volta agora, depois de se recuperar de lesão, o Gilberto, titular da lateral direita, com isso ele empurrou o Edinei para frente, daqui a pouco eu chego nos atacantes. Lateral esquerda para ele, autor de assistência, o Arthur, vamos lá para a zaga, onde tivemos novidades também, Vitor Reis voltando contra o Ceará, ele estava a serviço do time principal lá na Argentina, completou o banco contra o São Lourenço, estreia da Libertadores, e não pôde enfrentar o Rosão, agora ele está de volta, vai transitar bastante, né, entre o profissional e sub-20 esse ano, o zagueirão Vitor Reis, e formou a zaga ao lado do Benedetti, seu parceiro do sub-17, né, já estão super entrosados, com isso o Robson Jacaré foi para o banco, entrou depois no segundo tempo, né, é bom zagueiro o Robson também. Vamos lá para o meio campo, o Coutinho ao lado do capitão Patrick, essa dupla segue a mesma, né, também jogou na semana passada na estreia. No meio campo, uma mudança, porque na semana passada tinha jogado o Wendel, e agora ele sai do time para a entrada do Alain por ali, né, mas na verdade o Alain já estava no time, estava jogando como atacante contra o Rosão, o Alain vem para a meia, isso porque o Ednei entrou na frente ali, né, Gilberto entrando na lateral direita, então empurrou o Ednei para jogar lá no ataque, ao lado do Riquelmo Felipe e também do Tales. Um detalhe interessante é que o sub-20 do Palmeiras defende uma invencibilidade de nove jogos já contra o sub-20 do Corinthians, exatamente. A última derrota foi lá em 2019, faz muito tempo já, de lá para cá, portanto, nove jogos, com seis vitórias do Palmeiras e três empates. Bom, o Wendel volta a campo na semana que vem contra o Flamengo, lá na Gávea, no Rio de Janeiro, o jogo vai ser na quarta-feira, então terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, já anota na agenda, quarta que vem, 3h15 da tarde, transmissão do Sport TV. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categorias de base e comenta, que é sempre muito importante, comenta aí o que vocês acharam do derby, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!